Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer O Que? E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolinho de laranja muito fácil, muito gostoso, que não precisa nem de batedeira e fica super fofinho. Vem comigo! Bom, vou começar essa receita untando a minha forma. Eu coloquei aqui papel manteiga dentro da minha forma, e aí agora eu vou espalhar 1 quarto de xícara de açúcar cristal, pode ser o açúcar refinado ou pode ser o mascavo, se você quiser também, e aí eu vou espalhar umas rodelas de laranja. Eu descasquei a laranja, cortei em rodelas e a gente vai cobrir o fundo da nossa forma. Essa aqui é de 21 centímetros. Com a forma untada, agora é só preparar a massa que é bem facinho. Vou começar colocando dentro de uma vasilha 3 ovos junto com 1 xícara de açúcar, e aí eu vou bater com o fuê até ficar um creme mais lisinho. Agora eu vou acrescentar 1 xícara de iogurte natural junto com 1 xícara de suco de laranja. Eu espremi na hora pra ficar bem fresco. Você pode usar aquele de caixinha processado se você quiser também, mas o fresco fica melhor. E aí junto com isso eu vou colocar 3 quartos de xícara de óleo e aí dá uma boa misturada. Por último eu vou colocar a farinha de trigo e o fermento, dá uma misturada e aí eu vou transferir pra forma. Aí depois disso eu vou levar isso pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Você vai fazer o teste do palito, vai ver quando ele sair limpinho é que tá pronto, e aí é só você desenformar ainda quente. Tá super fofinho, bem levinho. Um bolo super fácil que eu tenho certeza que você vai amar, é muito bom. Quando você fizer essa receita, posta sua foto lá no Instagram usando a hashtag vaicomeroque pra eu poder ver como ficou. E eu espero muito que você tenha gostado, não esquece de avaliar aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.